Nothing more for you Nosso convidado é um brasileiro que virou celebridade no Chile prevendo terremotos Nem os geólogos entendem como ele faz essa magia Vamos lá, Adiguinho, gordo? Arondo Maciel Um brasileiro ganhou fama internacional Ao fazer aquilo que nem mesmo os mais renomados cientistas fazem Prever terremoto Ele não tem formação especializada, mas já acertou várias vezes nas previsões Inclusive num teste proposto pela nossa equipe Arondo, quando é que você começou a se interessar por terremoto? Você ainda era criança, você já era adulto E por que isso te interessou? Bom, logo depois do terremoto do Japão Uma conversa informal Quando foi? Foi em 2011 E como é que uma vez... Até chegar a Sumatra E aí encontrou uma nova... vamos chamar de ruta Claro, um novo desvio, um novo caminho E aí estamos monitoreando porque tocou em Sumatra 25 de dezembro de 2004 Puxa, forte, assustador Não sabias? Eu esperava por a noite Sabe quanto foi? Entre 6, 3 a 6, 5 Qual seria o epicentro? Valparaíso Pensar que não se vem o nove Porque, por o que entendo Todos esperam nove em cada parte do mundo Então, se dizemos que ao menos podemos antecipar que é um evento de menor ou de mediana ou de maior intensidade Isso já haria a diferença Filmicismo, que é um documentário É Que fizeram a respeito de você, da sua pesquisa e dos terremotos que você fez previsão Exato E nesse filme tem os agradecimentos das vidas que você salvou Com a última, com a previsão do terremoto do... qual que é o nome do... La Serena La Serena Vamos dar uma olhada aí A mulher não me deixa sair se não vê primeiro o que ele diz Para ele temblor, não salgamos Para mim é um gosto, um placer conhecerlo Porque, como te digo, lo vemos sempre Sempre está, e você sabe, se interessa, porque você vive em um país É importantíssimo, porque te alerta Então, a gente que arrancou, graças ao anúncio Isso é graça e exclusivamente ao trabalho que a realizava Haroldo Com... com isso de predecir, digamos, os sismos não só em nosso país, mas no mundo Ele continua a anunciar os tremores nas redes sociais, mas sem o aval dos especialistas Então, qual pode ser o próximo tremor? No dia desta entrevista, pedimos para Haroldo fazer mais uma previsão Aí você pode ver, depois Pode conferir Dois dias depois da nossa conversa, houve um registro de abalo no estado americano do Kansas Figueroa Dom Elias Figueroa E o cara que estava filmando comigo lá, que é o Rafael Eu vi que... eu não conhecia ele Não conhecia Dom Elias É... ele tem... hoje ele é responsável Ele vende vinho e... mas assim... ele é amigo do Pelé Ele me contou, pô, eu estive no... na Ilha de Páscoa Eu estou do mal arrumado porque eu não imaginei que é Porque eu não tinha avisado para ninguém Mas alguém... alguém deu um tweet lá Ó, tá chegando em Cuiabá, tá hora, vai buscar E aí espalhou aquilo e aí eu... já deu problema na chegada Quanto vale a info? Impressionante saber que as madres não enviam seus filhos à escola Por um aviso É algo que no futuro Creo que se vai valorar muito